Quando é adotado um novo amigo, uma das coisas mais perguntadas pelos donos é sobre o temperamento daquele animal, principalmente se há crianças na família. Ter curiosidade sobre o potencial de força e reatividade dos cães é algo normal, mas não querendo dizer que todo cachorro bravo será perigoso. Ao contrário, tudo depende das condições e do contexto em que o cachorro foi criado, sendo que especialistas recomendam que desde filhotes haja adestramento e socialização. Curiosamente, foram listados os cachorros conhecidos por serem os mais bravos do mundo. Veja a seguir. Mas antes pedimos que você deixe seu like e nos ajude a bater a meta de mil inscritos. Contamos com a sua ajuda. Número 1. Pitbull Ele é conhecido como um cão bravo devido a sua presença evidente nas estatísticas envolvendo acidentes relacionados a cachorros, fazendo com que a raça tenha sido banida de vários países. Porém, o que muita gente não sabe é que a raça tem uma fama que não condiz com a sua real personalidade, podendo ser sociável, dócil, carinhoso e alegre com seu tutor. Desde que seja adestrado. Veja a seguir algumas características que fazem com que o pitbull tenha a fama de durão e muitas vezes violento. Músculos evidentes, olhar que intimida, ataques noticiados, legislações que restringem. Até o momento, já percebemos que esse pet é bravo quando é estimulado para isso. Mas quais estímulos são esses? O que os donos fazem de errado para que um pitbull se torne agressivo? Veja alguns casos comuns. Falta de socialização. Falta de adestramento. Estímulos negativos. Não gastar energia o suficiente. São excelentes cães de guarda, por conta do seu instinto protetor, mas de forma frequente são julgados inadequados para a convivência com crianças. Pode ser tanto um gigante maleável e gentil, quanto um guarda corajoso e feroz. Depende fortemente do treinamento. Que com certeza deve ser iniciado ainda filhote. Negativo. Ele não é bravo, mas ele pode ser. Vai depender de como foi a criação e dos estímulos. Do mesmo modo que outras raças, o Rottweiler precisa de cuidados específicos que dizem respeito à saúde mental. Ser bravo ou não está mais relacionado ao condicionamento e não à raça propriamente dita. Ele pode ser agressivo em certas ocasiões, que o colocam em posição de risco. Podendo também agir de forma agressiva quando percebido que seu dono ou o território estão em risco. Nesse caso, o pet pode apresentar um comportamento de defesa, sendo que é um cão imponente e vai querer investigar a situação. Inclusive, alguns tutores acham o Rottweiler um ótimo cão de guarda. Afinal de contas, são muito inteligentes, são excelentes receptores de comandos básicos e facilmente adestrados. Fazendo com que sejam considerados especialistas na proteção do terreno. Mas é necessário tomar cuidado com isso. Só por ser visto como um cão de grande porte, não pode ser deixado de lado num ambiente como cachorro de guarda. A guarda precisa ser estratégica e não focada na agressividade. Cães de guarda são devidamente treinados e calmos. Se o seu cão não tiver esse comportamento, ele não vai ser um cão de guarda. Vai ser somente um cachorro estressado, com ansiedade e com um enorme estímulo negativo, que consequentemente vai estar latindo por tudo. Cuidado! Número 3. Doberman Pinscher São cães muito legais e normalmente sua criação é mais voltada para a guarda, significando que eles não terão receio caso recebam uma possível ameaça aos seus tutores. Porém, com treino e socialização, se tornam dóceis e brincalhões. Negativo, ele não é bravo. Pelo contrário, é um pet muito dócil, amável e carinhoso, desde que sejam dados os devidos cuidados ainda na fase filhote, podendo ser bravo quando se sente que precisa. E mesmo assim, ele não está bravo, somente se defendendo de certa situação. Essa tal fama de bravo não é à toa. Os humanos pendem a criar estereótipos. O grande segredo está claramente na criação. Doberman é bravo, porém, quando é criado de uma tal forma desequilibrada e irresponsável da parte do seu dono. Ou seja, quando é submetido a momentos de estresse, ansiedade e desafios intensos, vai consequentemente reagir por instinto. Tal reação, várias vezes, pode ser de forma exagerada e causar acidentes. Por essa razão, é essencial que você entenda sobre a raça antes de adotá-la. No geral, a braveza da raça é um resultado do adestramento inadequado. Como são exageradamente teimosos, adestrá-los pode ser bem complicado. Além dessa característica, eles têm, bem evidente, o instinto de caça, podendo ser confundido com agressividade. Como podem ser potencialmente perigosos, existem algumas peculiaridades contribuintes para que o husky se transforme em um cão perigoso. Boa parte dessas características não são necessariamente negativas, porém, huskies precisam ser estimulados para conseguir gastar energia o suficiente. Foram primordialmente criados para carregarem cargas médias apesadas em trenó, por certas distâncias e em condições adversas. Eles são verdadeiramente cães de trabalho que desenvolveram elevada resistência à energia. É importante que o cão de raça seja estimulado de forma adequada por meio de exercícios físicos e exercícios mentais. Se isso não for feito, então é normal que resulte em mau comportamento e destrutibilidade, significando assim que é um cachorro frustrado. É bem possível que um husky nessa situação seja perigoso e agressivo. São classificados entre médio e grande porte. Os cães adequados para puxar trenós se encontram nesse porte. Os machos normalmente estão em uma maior extremidade da escala. Um cão grande tem muita potência e força e o husky siberiano, além disso, também possui agilidade. Combinando o tamanho e o seu desejo incansável de brincar, correr, pular, a raça se torna perigosa para as crianças. Os cachorros de puxar trenós amam brincar de luta e foram desenvolvendo esse comportamento agitado desde os seus antepassados que viviam em matilha. Também são independentes e teimosos. Nessa questão é mais subjetivo, sendo mais difícil dizer se poderia ou não levar a um comportamento agressivo ou perigoso. Entretanto, o treinamento desse pet pode ser difícil, tendo ele uma mente própria. O comportamento desse animal é mais voltado para fazer o que quer, quando quiser. Essa independência e teimosia talvez esteja ligada a um cachorro menos controlado, sendo que nunca pode se confiar por total. Entende-se que isso varia e depende do treinamento dado a esse filhote. A aparência física deles não ajuda. Apesar do porte deles e uma aparência semelhante com o lobo, não significa que eles sejam perigosos como os lobos. Porém, seja compreensível pensar que não. Por compartilhar DNA próximo, acontece também com boa parte das outras raças. Ele não está mais próximo de um lobo em relação a um poodle. O aspecto físico deles entrega uma pior reputação, que não condiz com a realidade, não tendo nada a ver com o seu comportamento e é uma coisa que eles não podem mudar. Número 5. Show Show É um cachorro independente que gosta de ficar sozinho. Muitas pessoas, de forma especial crianças, não costumam respeitar essa preferência. Podendo gerar uma reatividade e, por conta também do seu tamanho, um acidente mais grave. Sendo que também a origem de uma determinada raça pode mostrar tendências em relação ao temperamento dos cães. Por esse motivo, acredita-se que o Show Show é bravo. E por que mesmo assim há essa crença? Nesse caso, mesmo que sua origem da China não seja totalmente conhecida, é de conhecimento que já foi muito utilizado em rinhas e como cachorro de guarda. Mas não significa que é bravo. Exatamente porque as experiências que são de vivência do cão também são de grande importância para a definição do comportamento. O que quer que seja, saiba que o temperamento dele é geralmente de um cão reservado e independente. No geral, não gostando de ser apertado. Por isso, muita gente acha que ele é bravo. Se o tutor for grudento, talvez não seja o ideal optar por essa raça. E desenvolver a independência do cão é muito importante para evitar problemas voltados para a ansiedade por separação. Se a raça não é totalmente determinante no comportamento, então por que algumas pessoas têm uma má fama, sendo obrigadas por lei a utilizar a focinheira ao passear na rua? No geral, para o chouchou isso não é aplicado, mas sim para os cachorros das raças como Pitbull, Mastin e outras. Um dos motivos mais claros que tem relação com o porte e a força física de algumas raças, aumentando a gravidade caso houver ataques. Devido não terem sido apresentados de maneira adequada a animais, pessoas, entre outros, muitos cachorros podem estranhar estranhos, reagindo de forma agressiva com visites, por exemplo. Podendo ser o grande motivo de ideias, como a de que o chouchou é bravo, se intensifique. O ponto principal é que no caso de um cachorro de pequeno porte, um possível ataque normalmente resulta em ferimentos leves. Caso o chouchou não socializado atacar, o resultado pode ser muito grave. Número 6. Pastor Alemão É muito conhecida pelo seu trabalho como cachorro policial. Entretanto, com treinamento pode se transformar em um cão muito obediente. Sua agressividade pode vir caso sinta que a sua família corre perigo. Ele não é um pet bravo. É companheiro, carinhoso e dócil. Sendo ele um ótimo cachorro lidando com crianças por ser resistente e protetor. Essa característica de proteção merece atenção, podendo levar a comportamentos de estranheza com pessoas desconhecidas. Porém, isso não quer dizer que é um cachorro bravo. Além disso, esse pet é muito inteligente, equilibrado, obediente, tendo uma resposta muito boa às ordens e é extremamente seguro para ser utilizado em serviço. Mas de onde veio esse preconceito? O pastor alemão já foi apresentado diversas vezes em séries como Cão Policial. Realmente é uma das raças mais escolhidas para missões com policiais e militares. O cão ainda possui algumas características que dão ainda mais fama de bad boy, por ter porte grande, expressão de atenção e a traseira mais rebaixada, semelhante à posição de ataque. A composição de seu corpo é justamente para passar a impressão de imponência e, ao ser criado, esses pontos mencionados foram criteriosamente desenvolvidos através do cruzamento de cachorros pastores. O que difere é que a raça é aceita para essas tarefas por outros motivos e não por ser agressiva. Ser bravo para ele não passa de um mero personagem, quando na verdade é um dos mais escolhidos para funções importantes, por apresentar comportamento obediente, inteligente e resistente. O cão policial necessita aprender ordens e evitar falhas e o pastor alemão é excelente nisso. Portanto, como qualquer cachorro grande, se torna aconselhável o adestramento para que sejam treinadas suas importantes habilidades. Número 7. Akita A raça teve sua origem no Japão, na zona rural, onde era utilizada para a caça. Esses cães geralmente formam laços fortes com suas famílias, porém podem ser distantes de pessoas estranhas. Tal característica, combinada com um grande desejo por presas, pode transformá-los em uma raça difícil de adestramento. Então, se ter um cão dessa raça em sua casa está em seus planos, saiba que naturalmente ele buscará proteger os seus familiares e o seu território. Mesmo que não seja um cão de latir o dia todo, a aproximação de estranhos, humanos ou animais, poderá deixar o pé de alerta, pois ele precisa ter a certificação de que aquele indivíduo não apresenta perigo. Essa desconfiança do cão pode ser suavizada caso houver uma socialização bem feita. Então, é importante dedicar parte do seu dia expondo o cão a diversas situações e lugares, de forma principal, incentivá-lo a conviver com animais e pessoas que não sejam parte da família. Desse modo, o peludinho cresce mais tranquilo e passa a ter facilidade para diferenciar situações comuns daquelas realmente ameaçadoras. Caso não tenha experiência com cães ou encontre dificuldades no momento de educar o seu melhor amigo, não deixe de pedir auxílio aos profissionais que são preparados e conhecedores do comportamento canino. Colocando em prática essas pequenas dicas, você conseguirá resultados incríveis, alguns com pouco tempo de adestramento, já que o Akita é um cão muito inteligente. Número 8. Chihuahua Podem até ser minúsculos e costumam ser escandalosos. Caso se sintam ameaçados, os dentes deles são finos e podem dar mordidas bem doloridas. Bom, talvez seja uma das características mais procuradas pelas pessoas que querem ter um pet da raça. Afinal de contas, é muito importante entender como o cão se comporta com pessoas estranhas, visto que essas situações são comuns e são parte da vida de qualquer família. Assim sendo, podemos afirmar que é um cão muito dócil e cativante. Ou melhor, o temperamento dele com crianças e pessoas desconhecidas talvez seja um ponto fora da curva, visto que ele poderá simplesmente não demonstrar nenhuma reação. Mas tal situação só era garantida caso haja a correta socialização. Essa parte do adestramento permite que os cães possam entender que não são o centro do mundo e que necessitam conviver com outros seres. Caso você tenha filhos e está procurando um cão para fazer companhia, eventualmente ele seja uma boa opção. Além de ser pequeno, o que pode ajudar a não amedrontar crianças, podendo ser dócil ou demonstrar desimportância. E sabe-se que crianças muitas vezes acabam fazendo isso, mesmo que de brincadeira. Nessa situação, ele pode realmente se mostrar um pouco agressivo. Contudo, é um comportamento defensivo, pois o instinto dele faz com que se sinta na obrigação de se defender da situação de perigo. Em geral, o pet poderá nem ligar para estranhos, sendo algo bom se você quer um cachorro desinteressado em defender o território. Outra característica que deve ser considerada é a presença de outros animais no local. Geralmente, os cães não gostam de estar com outros cães, principalmente se existir ciúmes do tutor. Por essa razão, antes de expor o seu cão a uma situação assim, tenha calma e faça com muito cuidado. Provavelmente, você já tenha ouvido falar no conhecido ditado popular tamanho não é documento, certo? Pois é, realmente é válido para esses. São cães pequenos que normalmente não se dão conta do próprio tamanho, e podem ainda confrontar cães grandes sem medo.